Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje eu quero te convidar para conversar um pouquinho aqui comigo sobre essa maravilha de plaquinha aqui, chamada ESP01. Eu produzi na semana passada um vídeo mostrando para vocês um pouquinho mais sobre o ESP01, trazendo uma introdução para que tu pudesse conhecer essa plaquinha caso tu estivesse ainda um pouquinho aí fora do universo e ainda não tinha tido contato, não tinha ouvido falar dessa plaquinha tão maravilhosa. que é pequenininha, dá para te gravar códigos aqui dentro, trabalhar com portas de entrada e saída e com um plus, como se diz, um plus a mais. O plus a mais é muito melhor do que o plus. Com esse plus a mais de poder fazer a conexão com a sua Wi-Fi, com a sua rede local e poder dar comandos e controlar itens conectados, componentes conectados dessa plaquinha aqui pela Wi-Fi, fazendo assim alguns projetos IoT deliciosos. No vídeo de hoje eu quero expandir um pouquinho mais essas possibilidades e te mostrar alguns projetos e algumas ideias que tu pode fazer por aí com o teu ESP01 para que tu possa realmente explorar toda essa maravilha de construção de projetos IoT com o ESP01 que, na minha opinião, é a cerejinha do bolo. E, na minha opinião, é para isso que esse microcontroladorzinho aqui foi feito. Para a gente fazer projetos IoT de maneira fácil, de maneira rápida e de maneira compacta. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impressos com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito que eu tenho aqui no canal e, com toda certeza, se tu quiser tirar os teus projetos da gambiarra, construir placas de circuito impressos, com eles vai ser o melhor custo-benefício e eles vão te entregar um produto sensacional. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que tu possa conferir o serviço deles também. E vocês sabem que eu não sou uma das maiores fãs de vídeo com cara no código, né? Aqueles vídeos que só fica aqui no código, ninguém entende nada e a gente vai passando para cima e para baixo sem saber o que está acontecendo, lendo linha a linha. Não sou muito fã desse tipo de coisa, mas eu não tinha como não mostrar para vocês e não compartilhar com vocês um pouquinho de como que funciona o código de tornar, né? De fazer um acesso ao IoT com o ESP01 e que tu pode também aplicar esse mesmo conceito aqui no teu ESP32 ou outros projetinhos aí que tu tenha com acesso à internet. Não tinha como eu não vir aqui mostrar para vocês, até porque é um conceito que ele é bem simples até. Depois que tu faz a primeira vez essa configuração, tu consegue reaproveitar esse tipo de projeto para diversos contextos. Eu estou com esse códigozinho aqui, que eu vou botar ele no GitHub para vocês poderem ter acesso. Ele ainda não está 100% pronto, eu quero fazer algumas atualizações nele aqui para ficar ainda melhor. Mas, de maneira muito simples, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer o acesso ao Wi-Fi para dar comandos a componentes eletrônicos pelo ESP01 ou por outro microcontrolador que tu tenha por aí. Mas, nesse vídeo aqui, eu quero dar bastante foco em exemplos e coisinhas feitas com o ESP01, né? Então, assim, de maneira muito simples, né? E passando aqui um pouquinho por cima, não vou ler linha a linha, mas eu quero explicar para vocês meio que o encaixe de cada coisa aqui nesse código, né? Que a gente primeiro faz a conexão com o Wi-Fi. Eu gosto bastante também de colocar sempre um IP fixo aqui, né? Esse IP aqui, gente, meu Deus do céu, gente, estou cansada de receber mensagem. Meu Deus, ela divulgou o IP! Meu Deus, ela mostrou o IP, gente, isso aqui é IP da minha rede local. Vocês não conseguem fazer nada com isso. Ninguém consegue acessar um negócio na rede local. Não sei se você esteja na rede local. A não ser que meu vizinho, que espero que não esteja assistindo esse vídeo, mas se estiver, deixa o joinha, a não ser que meu vizinho entre aqui na minha Wi-Fi, que tem o nome do gato, e acesse o meu IP local, aí sim é para poder controlar as luzes do meu cenário, hidrabote, coisa, nada toda, né? Tirando isso, se você não é meu vizinho, não tem problema. Não tem problema. Pode ter acesso ao IP. Não tem problema. Então, voltando, eu gosto sempre de colocar aqui um IP fixo, né? Para a gente poder fazer esse trabalho de maneira mais fácil, para eu poder ter previsibilidade onde que eu quero acessar as coisas, poder configurar os outros aparelhos, depois quando eu for fazer o acesso aos comandos que eu quero dar na minha rede. Então, eu coloco aqui o IP fixo, coloco essas configuraçõezinhas aqui, e vou mostrar para vocês aqui no setup a mágica acontecendo, onde eu posso construir diversos comandinhos dentro da minha rede local. Ou seja, quando eu acesso aquele endereço de IP barra um código, que eu posso ir criando aqui nesses servers on, então eu coloco server on barra gif, server on barra online, server on barra liga, server on barra desliga, eu posso colocar aqui alguns comandos, que toda vez que eu acesso esse endereço na minha rede local, alguma coisa vai acontecer com o meu ESP01 ou o meu ESP32 ou o meu acesso na internet por meio de microcontroladores. E isso é muito legal, porque isso significa que tu pode acessar esse IP de qualquer aparelho que esteja na tua internet. Pode ser no teu celular, pode ser no teu computador, pode ser no teu videogame, pode ser de algum aplicativo que tu fez, e que por trás desse aplicativo, da interface ali do aplicativo, tu faz esses acessos à internet diretamente da tua Alexa, do teu Google Home, Google Assistant, é isso que tu pode fazer. Tu pode acessar, pedir para que esses equipamentos que estão na tua internet acessarem esses endereços e alguma coisinha vai acontecer. Então, eu quero construir um aqui com vocês, só para vocês sentirem o que vai acontecer e o que eu posso trazer aqui. Como por exemplo, vou pegar um aqui, vamos copiar esse aqui, esse server on barra online e vamos construir um server on barra ligar, pode ser? E daí eu vou colocar aqui uma mensagem para que eu tenha ali na minha página da web, na minha página de acesso, um feedback de que realmente isso aconteceu. Então, se eu colocar o endereço IP que eu registrei lá em cima, barra ligar, eu posso, por exemplo, mandar a mensagem ali para o servidor, para a página aqui. Alô, galera! Tô vivo! Vou fazer uma espécie de Hello World mais animado, né? Então, beleza. Se eu der endereço IP barra ligar, eu vou dar essa mensagem aqui lá na minha página, tá bom? Vamos pelos pouquinhos. Eu já vou entender como é que eu posso expandir isso. Nesse primeiro momento, a gente só vai expor dados ali na minha página, né? Então, eu vou mandar esse código aqui para o meu ESP, que já está aqui plugado no meu computador, junto também com o gravador que eu mostrei para vocês no vídeo passado. E vamos fazer essa gravação, então. este código. Aí não vai se conectar, será? Isso! Não conectou. Calma, só um pouquinho. Vamos tentar novamente. Agora vai, agora vai. O ESP, ele tem um jeitinho meio chatinho, que às vezes a gente não consegue comunicação, né? Também mostrei para vocês no vídeo anterior, uma pequena gambiarra que eu aprendi com o Caduzos, que minimiza bastante esses erros aqui, de conexão, de passagem de código. Nem sempre ele é tão queridinho com a gente, quando a gente quer fazer a gravação. Mas aqui, já está indo o código para dentro do meu ESP e beleza. Agora eu posso vir aqui, na página da minha internet, e colocar 192.168.0.250, que é o acesso que eu fiz ali, né? Coloquei ISP, barra, ligar. Alô, galera! Estou vivo, olha só o que apareceu aqui. Estão vendo? Olha que coisa bonita. Isso significa que o meu ESP, ele está de fato na Wi-Fi, ele está na minha rede local, e eu posso agora dar comandos para ele. Mas não só mostrar informações aqui numa página web, que inclusive caso tu conheça bastante de HTML, tu vai pirar nesse negócio aqui, porque tu vai conseguir fazer um monte de coisa bonita. No meu caso, eu só consigo botar ali uma frase meio jogada aqui, e é isso aí. Mas tu tem esse conhecimento, tu vai conseguir deixar o negócio ainda mais bonitinho. não só fazer uma página, conseguir, por exemplo, criar botões para interagir nessa página e tudo mais, criar de fato um servidor dentro do teu ESP. O que tu pode fazer também é que, quando esses comandos aqui forem acessados, coisas lá no teu microcontrolador, interações com as tuas portas de entrada e saída, aconteçam. Então, por exemplo, aqui eu não preciso só necessariamente botar coisas relacionadas a HTML, a minha página web, mas eu também posso aqui, toda vez que eu tenho esse server on, fazer, por exemplo, com que uma porta analógica, uma porta digital, acenda um LED, apague um LED, ligue alguma coisa, desligue alguma coisa, envia uma informação para uma fita de LED para fazer um determinado efeito, para ficar de determinada cor, fazer uma bombinha de aquário funcionar para que você sirva um copo d'água para a sua streamer favorita, lembrou o hidrabote? É isso mesmo. Então, é assim que eu faço as interações, por exemplo, com vocês, que vocês fazem as interações no chat da Twitch com os itens que eu tenho aqui no cenário, onde vocês conseguem construir comandos ali, exclamação, ligue, exclamação vermelha, exclamação azul, para interagir com as fitas de LED aqui do cenário, que no caso hoje estão desligadas porque elas estragaram. Estamos sem esse exemplo aqui. Mas, por exemplo, aqui eu poderia colocar um digital, digital write e trabalhar, por exemplo, com o LED, né? Que esse código aqui eu já tinha um LED definido, né? Então, eu posso trabalhar aqui com o meu LED e botar ele em high. Depois eu dou um delay. Delay de 100 milissegundos, bem rapidinho. E dou um digital write LED low, por exemplo. E agora, tu que já fez códigos no Arduino, tu consegue entender que eu vou fazer um LED piscar aqui, um LED que está na porta 0 do meu ESP01. Lembrando que o ESP01, ele tem uma quantidade de portas bem limitada, então, infelizmente, né? Tu vai ter que trabalhar ali com duas portinhas de entrada e saída e, no máximo, mais duas, caso tu for utilizar ali ainda as outras portinhas que tu pode dividir recursos, né? Mas o mais comum é usar essas duas portinhas. Mas, mesmo assim, tu consegue, por exemplo, dar comandos para uma luminária inteligente, acender com um acesso pelo teu celular, com um acesso para um aplicativo personalizado que tu for fazer, ou algum outro equipamento eletrônico, como, por exemplo, a tua televisão, ligar em determinado momento, por conta de determinado sensor acontecendo. Então, tu pode fazer esses comandos. E agora eu vou te mostrar como que tu pode expandir isso com alguns exemplos e, inclusive, o quanto isso pode ser poderoso, esse fato de tu conseguir fazer acessos na tua rede local e interagir com componentes eletrônicos. O primeiro equipamento que eu sugiro para vocês e que, assim, para mim, faz... Faz assim, tipo, tu conseguir fazer um game changing com todo esse negócio de interação com o Wi-Fi é um ESP Relé. Existem alguns módulozinhos já que fazem com que tu possa, de fato, já inserir o teu ESP aqui. Ele já está preparado para receber o teu ESP. O que é muito legal, porque é só tu plugar o teu ESP ali e depois começar a utilizar as tuas portas de entrada e saída para acionar esses relés. E imagina, com o relé, tu consegue colocar em qualquer equipamento a tua rede elétrica. Então, realmente, tu consegue expandir para um chip desse tamanho aqui para fazer alguma coisa acontecer na tua casa, como levantar e abaixar uma cortina, ligar uma luz, ligar uma luminária, fazer coisas realmente incríveis acontecerem ou até tornar, por exemplo, aquela luminária que tu tem na tua casa ou aquela lâmpada em determinado local conectada com a Alexa, conectada com o Google Home, porque esses equipamentos podem fazer acesso a esses endereços da tua rede local, já que eles estão também conectados na tua rede local. E daí tu pode pirar construindo aplicativos aplicativos para fazer isso, aplicativos personalizados, o negócio realmente vai da tua criatividade, vai do que tu quer automatizar aí na tua casa. E não só automatizar coisas para ligar e desligar, mas também tu consegue conectar sensores para que tu possa capturar informação de algum local, de alguma coisa que tu precisa aí no teu contexto e passar para aquela página de web, para aquela página do servidor que tu tem o teu ESP. Então, tu pode construir botões para fazer a interação com esses equipamentos que estão conectados em um ESP relé ou então fazer com que a captura de alguma informação apareça lá naquela página da tua rede local. Então, imagina, aqui tu pode construir uma interface bem bacana com todos os sensores que tu precisa, a observação deles, monitoramento de alguma coisa que seja interessante para ti. E outro exemplo que eu quero dar para vocês e que esse aqui eu acho muito queridinho. Eu acho que, assim, esse daqui é um projetinho que eu quero muito desenvolver, que é o menor botão Wi-Fi do mundo. Que a ideia é realmente tu conseguir... Esse moço aqui, esse vídeo aqui no YouTube, vou até deixar esse aqui para vocês, tá? Esse daqui no... Aqui em algum lugar ou aqui nos comentários, que esse vídeo aqui é muito bacana. Esse moço aqui construiu realmente, assim, o menor botão do mundo com um ESP01 e um botãozinho que ele coloca aqui em cima. E, gente, isso aqui ficou sensacional porque esse pequeno botão, ó, que ele até fez um case em 3D bem bonitinho, com esse pequeno botão aqui ele consegue dar esses comandos para a rede local e ligar objetos que também estão conectados à internet, que também estão conectados com um outro ESP do outro lado, por exemplo. E, gente, tu pode ligar qualquer coisa com esse botão. Qualquer coisa. Tu pode construir coisas extremamente inusitadas com esse pequeno botão. É muito bacana, é muito bacana mesmo. Tu tem, assim, tipo, um botão faz tudo. Aqui ele mostra alguns exemplos do que ele fez, né? Vamos ver aqui. Ó, por exemplo, para o alimentador do gato, ele clica no botão. Tá? Eu já vi também o vídeo do alimentador do gato dele e é bem inusitado também porque esse alimentador de gato é... Assim, observação, eu não quero que ninguém mostre esse vídeo aqui para minha mãe de alimentador de gato, senão ela vai me fazer fazer um desse daqui para ela também. Então, ele, por exemplo, acionou o alimentador de gato dele, aqui ele também pode acionar a movimentação de um servo motor. É muito bacana esse tipo de projeto, esse de... do pequeno botão Wi-Fi porque tu pode colocar isso em diversos outros projetos que tu já desenvolveu. E se tu gosta de desenvolver projetinhos como eu, com certeza tu vai encontrar aplicações bem legais para inserir esse botão também. Gente, então esses foram alguns insights, algumas ideias. Espero que esse vídeo sirva aí de inspiração para que tu tire os teus equipamentos de dentro da gaveta, tira aquela poeirinha ali do teu ESP, do teu ESP01, do teu Arduino e vem fazer algum projetinho legal. Espero que essas ideias aí te motivem a construir alguma coisa bacana e caso tu construa alguma coisa legal ou tu tenha mais para contribuir com esse assunto, tu pode deixar aqui nos comentários ou até postar para a gente lá no nosso grupo do Discord que eu vou adorar conhecer os teus projetos também. E é isso aí, meus queridos. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!